Oi gente, eu sou o Gabriel e pessoal, o seguinte, eu estou em mais um vídeo de Minecraft, mas essa vez aqui é em um murder do Cartoon Cat, onde vamos trolar o servidor, todo mundo com a skin do Cartoon Cat. Flotts, ele parece que é assassino, então, cadê o Flotts? E aí, meu criado, tranquilo? Já matei 10 aqui, ó, tudo correto, né? Aham, tem todo mundo me vendo. Cadê todo mundo? Cadê o geral? Vem geral aqui na parte de baixo. Eu vou estar pulando aqui, ó. Vou estar pulando aqui, ó. O Gabriel, o Gabriel. Tá, cadê você? Eu cheguei, o Gabriel. O Gabriel. Hoje estamos com o segredinho, né, pra soltar o JG? Vambora. Vai, tem um outro cartão que chega, vai aí, galera. Só vem aqui, os cartões que é todo mundo juntos, fica geral junto. Tô chegando aí, tá chegando aí, tá aí vocês. Tô chegando aí. Mano, a gente tá no... Gente, é o Flotts, galera, é o Flotts, galera. Não confio nas caras. Caraca, é o Flotts, tá marido. É o Flotts, mano. É o Flotts, mano. É o Flotts. Saiu o meio. Não, caiu no Flotts, quase. Mano, tem um cartão do Cartoon Cat, é ficar ali, não? Tô matando geral. Ali, mata, vai, mata. A gente detetive, a gente detetive. Cadê o Cartoon Cat assassino? Onde é que é? Ali, ó. Vem, vem na parte onde pula. Vem na parte onde pula, o Cartoon Cat. Tô indo, tô indo, tô indo. Fica melhor, sabe? Tirei minha capa da hora. É, tira a capa. Ninguém tinha que conhecer. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Fica aqui onde pula todo mundo. Fica aqui onde pula. Já matei quase todo mundo, já. Relaxei, pô. Não, não. Fica aqui, cadê você? Não, ainda faltam alguns. Faltam alguns meninos. Meninos. Vem aqui, só vem aqui, ô, Flotus. Chega! Cadê, 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 galera? Cadê, galera? Tama aqui, Flotus. Vem aqui atrás, vem aqui atrás. Aqui, ó, vem aqui. Ali, Flotus. Isso mesmo, aqui, aqui, aqui. Pega ali, 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 ó. Cadê? Pega a espada na mão, pega a espada na mão, o assassino. Eu foda, galera. Eu foda, galera. Eu foda, eu foda. Eu foda, eu foda. Comece na minha espada, é shift e chuta. Não, é só clica com o teu direito. Vou pegar ele, cadê ele? Só segura, só segura. Eu vou mudar. Peraí, peraí, calma. Tô com medo de morrer. Aqui, ó. Tô com medo de morrer. Calma, eu sei, meu irmão. Só não posso morrer. Vai, se tanta parela, vai. Matei o detetive, Mariano. Pegue o arco, seu trouxa. Matei. Não, não, não. Não, não. Ali, ali, ó. Aí, falta ela, não, 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 não. Aí, Flotus, não, Flotus, Flotus, Flotus. Pega ela, pega ela. Ela, ela tirou em mim. Vai, pega. E matou o Gabriel? Não, matou não. Pega ela, Flotus. Vai, Flotus. Vai, Flotus, pega. Cadê ela, gente? Ela sumiu. Ele perdeu. Ele perdeu ela. Achei, achei, achei. Peraí, peraí, peraí. Vai, vai, mata, mata. Boa, boa, boa. Agora só tem cartão pede, Mariano. Matou o Flotus agora. Agora é uma coisa de Flotus. Eu tenho que raciocinar, mano. O Flotus também viu? O Flotus também viu? O Flotus também viu? Sério? Não, você não me viu, não. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Ah! Gabriel, Gabriel, meu queridão. Flotus, olha só. Mano, amizade. Amizade é uma coisa incrível. Você já ouviu falar? Ô, crente, você é burro, mano. Eu ia matar o Flotus sentou na frente. Eu tava sem frente, não. Ele tava atrás de tu, mano. Você não saiu da frente, velho. Eu não vi, você não falou isso, eu não sou burro. Ô, gente, gente, falar uma coisa pra vocês. É, morto não fala, tá? Obrigado, boa noite. A não ser que vocês falem onde Flotus tá aí. Aí vocês podem falar. Ele tá perto de tu. Ele tá perto. Aí vocês matam a peliqueta perto de Minid. Não fala pra ele, não. Mas ele tá perto de você aí, mano. Ele tá perto de você aí, velho. Ah, não. Ele tá longe. Ele tá longe. Ele tá longe. Nossa. Ah, não. Eu tô muito. Se eu tô longe, ele tá ali, então. Se eu tô longe, ele tá lá. Já sei, já sei. Não, não, não. Já era. Nossa. Ai, vai, 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 vai. Acabou, 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 acabou. Ih, já era. Ai, vai, vamos pra outra. Tranquilo, gente. Estamos aqui em outra partida. E, pelo visto, eu acho que todo mundo é inocente. Mas eu não confio em muita gente aqui, não. Tipo, por exemplo, Luiz. Luiz, eu não confiava, não. Gabriel. E aí? Ah, Luiz. Como é que diz aqui o sol e a lua daqui? Oi? O Fênix tá rodando por frame, tá rodando por frame. O murder aqui pra mim tá de noite. O murder tá de noite mesmo, menino. Ele tá rodando por frame. Esse é o doido, eu tô jogando sem pula. Dois frame. Ô, Fênix, tá bom, né? Os caras vão pegar referência que eu usei. É, dois efetos, Fênix. Caralho, acho que a fala de nada não. Só sei que o Scarton Cat tem que encontrar o murder e derrotá-lo para salvar as pessoas. Tipo, não precisa usar ninguém, não. Só vai a gente mesmo. Ai, que susto. Só eu, só eu, Flávio. Não, eu vi a linda da de você. Já morri, já morri, já morri, já morri. É o murder, é o murder. Quem que é, quem que é? É o Abitim Nerd Jota. Morreu. O carinha de óculos. É, esse aí. Vou chamar ele de carinha de óculos mesmo. Carinha de óculos. É o carinha. É o carinha de óculos. É o carinha de óculos. É o carinha de óculos. É o grass guy. Que grass guy? Dois que só tem, eu vivo de catuquete? É. Vocês morreram? Como vocês morreram? Ele matou a gente. Ele matou nós. É, matou todo mundo junto. Vocês estavam tudo junto? Ele matou com nós. Não, é, podemos dizer que eu tava lá em cima. Não é esse cara não, não é esse cara não. É sim, ele me matou. Não é porque eu acabei de ver ele matando aqui agora. É o Phantom. É esse Phantom, eu acho. Você não tá ligado. Tava eu lá em cima, aí o cara me matou, aí quando eu fui ver, pulou e matou o mundo junto. É o Phantom, é o Phantom. É o Phantom. É o Phantom. Eu vi ele matando, é o Phantom. É o Phantom, é o Phantom. Gabriel, se tu chega aqui, tem três caras mortos aqui, ó. Eu, o grass guy e o Luiz. Eu já vi todo mundo morrer, né? Gente, só olha pra eu não dar de cara com ele sem querer, tipo assim, morrer. O Felix só morreu por minha causa, sem querer. Onde tá esse Felix? Ele tá perto do mar, tá perto do mar. Tá aí, eu subi aqui. Mano, o detetive que não fala nada, o detetive. Ele tá aí, ele já morreu. Não, morreu não. Sou eu. Não chega a você não, você morreu. Uhum. Ele foi matar, ele foi matar. Matou. Aí errou a flecha, ele errou a flecha. Ah, morreu, mano. E agora? Ó o Fenton ali, mano. Ó o Fenton ali, mano. Mano, se o Cartoon quer te pegar, ele ganhou. Vai, Gabriel, vai, Gabriel, pega. Ah, sai a ponte. A ponte que era? Não, ele tá na água. Aí ele entrou. Ele caiu na água. Cadê? Onde ele tá? Ah! Não, velho, não deu, mano. Eu atirei ele, mas você não foi. Pô, tá lagado, menino. Vocês viram que tá lagado. Tô bem bravo. Que pena. Não, vocês tudo morreram junto. Tô muito lagado. Na culpa é de vocês, vocês morreram tudo junto. Seguinte, pessoal. Eu sou inocente. Mentira, eu sou assassino. Galera, fica todo mundo junto aqui. O quê? Sabe aonde tá? O que é assassino? Sabe aonde tá? Torte, geral, vem aqui. Alguém decidir. Matar ele, matar ele, matar ele. Tipo, você tá perguntando assim? Não. Tá bom, entendi. Vem, reúne geral, reúne geral aqui na fogueira. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Reúne geral na fogueira, vem cá. Eu tô com o mapa na mão, eu tô com o mapa na mão. Tô com o mapa na mão. Bem geral aqui na fogueira. Ali, matou carinha ali, Gabriel. Ali, tá correndo, ó. Não, tem que juntar todo mundo primeiro. Depois juntar todo mundo, aí a gente vai começar a atacar os caras. Pô, o pessoal... Gente, só não entra na minha frente, tá? Deixa eu ir primeiro, depois que vier os caras. Ô, ô, Gabriel, posso falar uma coisa? É, não... Tapa aí os teus ouvidos. Gente, é bom matar o Gabriel quando tiver som. Ah, entendi. Eu já tô marco, já. Pode estendular, Gabriel, fica aí. Fica aí, Gabriel, segue o Gabriel. Ô, cadê, 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 cadê vocês? Eu tô vendo dois aqui. Vai, vai, pega ali, ó. Eu tô aqui, cara. Você matou o Fênix? Matei? Matou. Andou na frente. Andou na frente. Lá no outro canto, Gabriel. Foi lá pro outro canto, ó. Aí eu buguei ele. Aqui atrás, Gabriel. Aqui atrás, Gabriel. Volta, volta aqui, Gabriel. Matei, eu matei. Cadê todo mundo? Vem aqui, vem aqui. Vem geral aqui. Ele entrou aqui, eu acho. Ele entrou aqui. Já matei um cara aqui, mano. Tô matando outro aqui. Não, tem outro. Gente, fica geral perto de mim, pra eu não morrer. Fica todo mundo perto de mim. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ali, ali, ele tá ali, ó. Aí, eu assino ali, assino ali. Eu assinou o... Detetive, detetive, detetive. Ele não tirou em mim. Ó, gente, cadê vocês? Eu tô aqui, só escondido aqui, meu. Eu tô na fogueira, meu. Ele vai atirando no Luiz. Ih, mano. Ele vai atirando no Luiz. Não, quase que eu mato você, mano. Ah, ele entrou aqui de mim. Aê! É meu. Pega o arco, pega o arco. Aí, quem que falta? Falta mais dois caras. Vamos atrás dele, vai. Vamos atrás. Caraca, quase todo mundo morreu já, Gabriel. Mano, como todo mundo morreu, você não matei? Não sei, velho. Ó, tem um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima. Gabriel, tem um cara aqui em cima. Olha pra frente aqui na fogueira. Vai na fogueira. Cadê? Cadê? Na fogueira? É eu que tô na fogueira. Eu tô na fogueira, meu. Ele tá comigo aqui, o cara. Tem um cara que vem comigo. Sai, foda-se, idiota. Eu vou pular aqui pra vocês verem. Ele tá descendo. Pera, tá descendo. Desceu, não, voltou de novo. Ué, o cara ali tá... Ué. Desceu, tá na fogueira. Tá na fogueira. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega, 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 logo, 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 logo. É verdade, verdade, verdade. Calma, menino. Calma, menino. Vem logo. Aqui, se você tá... Vem, vem, vem. Ele entrou pra casinha aqui, ó. Ele entrou pra casinha aqui. Aqui, aqui. Ele passou, Gabriel. Eu já vi, gente. Calma, eu já vi. Tô vendo ele aqui, ó. Matei, ó. Matei ele. Boa. Já foi. Faltar um. Faltar um. Faltar uma menina chamada Apple. Eu vou ver onde ele cabe. Faltar um dentro da casa. Ele tá dentro da casa, é. Ô, Gabriel. Cadê, cadê? Com a linha que cês mataram. É, cadê? Vai na fogueira, Gabriel. Eu vou te guiar. Vai na fogueira. Gente, vai todo mundo na fogueira. Gente, vai todo mundo na fogueira. Não, não. Sério, vai na fogueira. Vai todo mundo na fogueira. Vai todo mundo na fogueira. É, 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 é. Você é, Gabriel? Cadê? Qual que é você? Achei. Eu tô com espada na mão. Tô com espada na mão. Vem aqui, vem aqui. Achei, achei, achei. Achei, mano. Segue reto. Segue reto. Aqui, aqui, aqui. Não, aí, essa portinha tá aí. Aí, ali, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá. É, tá, é. Aí, meu. Ele tá aí dentro. Segue reto. Agora eu vou correr do Gabriel. Tchau. Agora eu vou correr do Gabriel. Aê, Gabriel. Agora é só matar ele. Falou. Passar. Putz, eu vi um cara correndo na minha frente. Achei que era o Gabriel. Sou eu, 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 eu. É pra matar. O negócio disso eu não é pra matar. Gente, eu não sei quem é o Gabriel. Ele tá lá embaixo. Pera, todo mundo que capa. Cata, olha a costa, cara. Oi, tudo bom? Ative a capa da off. Ative a capa da off. Pra vocês saberem quem é. Tá vendo o cara ali, mirando o arco no outro? Olha lá, do outro lado. Olha lá, olha lá. Olha o Gabriel ali. Seu, 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 seu. Não, é o Falco. É o Falco, é o Falco, é o Falco. Calma. Ele tá vindo por cima. Ah, velho. Ah, velho. Ô, Gabriel, queria falar nada não, mas tem alguém escondido ali atrás. Acabou, acabou. 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 Não, meu tempo vai acabar. É eu aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Subiu lá pra cima. Subiu lá pra cima. Ou eu? Nossa. Não, cadê o último? Vou perder, não. Só tem eu. Fudeu. Ah, não vai dar tempo. Eu achei, mas não deu tempo. Eu achei, mas não deu tempo. Nossa, mano. Olha pra trás, velho. Oxi, quer saber disso não? Vou embora daqui também. Última partida. E agora eu não sou inocente. Eu sou inocente. Não sou nada não. Alguém é muito desistível. Aí, tá pega. Tá pega. Quem que é? Morreu, morreu. Eu só corri. Feito, tá, tá. O cara subiu na minha frente. Ué. O que que tá acontecendo, gente? Alô, tudo bom? É, tá, tá, tá. Não, só vi os caras matando aí na frente. Oxi, é tudo bom. Alô. É o ataque. Mano. Você acha que eu vou morrer? Vai. Vai, cheguei aqui. Não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. Deve estar lá em cima. Vamos lá. Se ela não confia em mim, mano. Ficou bravo. Todo mundo tá aqui em cima, dois. É, eu... Cabeça. Calma, os Cartoon Cat estão reunidos. Ah, gangue do Cartoon Cat. Galera, bora. Bora botar terror nos aqui. Não vou acertar vocês. É, vai bom. Passa uma palha. Vamos lá, gangue do Cartoon Cat. Aqui, gangue do Cartoon Cat. Aqui, segue aqui atrás, meu Cartoon Cat. Vem aqui, ó. Me segue, me segue. Vem aqui. Ah, entendi, entendi. Vamo, 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 vamo. O Iron Man, corre dele! É o Iron Man, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. O Iron Man, cadê? O demônio tá correndo... O cara tá aqui, o demônio tá correndo de shift. Foi embora. Olha só a piada do outro, véi. Correndo no filme, meu Deus. Oi? Ele é o Iron Man, tá no filme, véi. Meu Deus, com a boca, só com a boca, véi. Uai, tudo bom? Eu sou o arco. É, gangue, isso aqui é o arco. Quem é que ela acaba fazendo? Pega o arco. Pega na moral. Quem que? O que aconteceu? É quem é o assassino? Quem que é o assassino e pega o arco? Ô, Luiz. Ô, Luiz. É quem é o assassino, gente? Uma pessoa, mano. É alguém. É, vai dormir. Oxe, o cara falando de Siren Head ali. Ué, não entendi. Siren Head, oxe. Por que o outro que é o cartão que é que ele é o Siren Head? Siren Head. Ah, tá... Ah, não. Matou, não. Meu Deus. Desci. Mate o assassino, gente. Mate. Quem é? Eu tô com o arco. Eu tô com o arco. Acho que é o... Não. Quem que é? Quem que é, Gabriel? Não sei. Eu tô correndo do cara porque ele tem cara de assassino. Eu não ganho do cara de assassino. Tem cara de assassino. Oxe, eu tô correndo dele. Ele não tem cara. Ui, vaza. Ah, não. É o cara de casaco, cara. De capuz. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O casaco do capuz? O casaco do capuz? Aê, mataram. Boa, time. Boa, boa. Nossa, o cara nem tancou o time do Cartoon Cat aqui porque nós somos incríveis, galera. Só pra... Eu sou incrível. Vocês são... Vocês são, galera. Vocês são. Galera, eu quero falar pra vocês que esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like aí embaixo se você gostou. E também se inscreve no canal se você for novo aqui. Gente, eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Fui.